Tudo pronto para a partida, o primeiro pario do programa, todas alinhadas, atenção, foi dada a partida para o primeiro pario do programa, grande prêmio, presidente João Carlos Leite, penteada, versão 2018, prova de grupo 3, Brasil, São Paulo e porra de Cidade Jardim, geração 2015, potranca de dois anos, aqui por dentro do Aras do Murra, novinha, mil tomou a ponta, Nortental, correndo em segundo mês de Rá, 3, 4, 5, último coordenote da casa, eles vão buscando a grande curva, na ponta, por junto, a cerca interna, agora, a novinha, mil, tem cabeça e pescoço, Nortental, correndo na segunda, colocação longe, correndo de último, longe, a nossa casa, elas vão da primeira para a segunda parte da grande curva, na ponta, novinha, mil, mantém mil, correndo em tarde, sacou um curva inteiro, Nortental, correndo em segundo, longe, nossa casa, em terceiro, 700 metros, pires na ponta, novinha, mil, Eduardo do Murro, vende arminho, branco, pontiano com o curva inteiro, cruzaram a seta dos 600 metros, ao contornar a cruz, chegando a cruz, chegando a cruz, chegando a cruz, chegando a cruz, entram pela reta final do grande prêmio, presidente João Carlos Leite, penteada, a prova de grupo 3, versão 2018, para a potranca de dois anos, na ponta, novinha, mil, tem três, quadro, cinco, vai deslizando, e na pista, de cidade, jardim, vai abrindo vários, correndo em tarde, Nortental, em segundo, Nostra Casa, cada vez mais próximo, em terceiro, Nostra Casa, vem avançando, por fora, sobre a Norte, então, na ponta, novinha, mil, tirou mais vários, correndo em tarde, segunda, colocação, aqui por fora, vai forçando, vai tomando a segunda, Nostra Casa, em terceiro, Nortental, e na ponta, novinha, mil, vai tirando vários e vários correndo, como corre essa laçãozinha, Eduardo do Murro, que atravessa uma fase maravilhosa, e no dorso, atravessa uma fase maravilhosa, também, André, Luiz Silva, cruza uma faixa, venal, primeiro, firme, fácil, novinha, mil, Nostra Casa, em Nortental, já vai, nos do Mojo, na vitória, vitória maiúscula, da novinha, mil, potranca, excelente, como corre essa potranquinha, verde, o chá, inglês, na rosa, e vira, solto, por dote, em criação, e propriedade, do Arasmo, tratamento, para de cara, Raújo, Joaquim, André, Luiz Silva, no dorso, segundo, vai passando, a Nostra Casa, em terceiro, e vai aparecer, daqui a pouco, a Nortental, correu bem menos hoje, aí, batidão, na última colocação, Nortental, tempo, minuto 17, 562, aí, vai virando a reta, a nove, a mil, vai tirando vários e vários corpos, Joaquim, André, Luiz Silva, tem uma olhadinha por baixo do braço, procurando a segunda, colocada, que já havia, já estava longe, era Nortental, e a Nostra Casa, que corria a última, longe ali, pela grande curva, ainda vai matar, Nortental, e vai ficar com a dupla, e ficou longe hoje, correndo bem menos, que da primeira, vez que encarou a novinha mil, a Nortental, novinha mil, vai galope, hein, corre demais, essa podraga, e vai ficar com a boca, e vai ficar com a